Voltamos a apresentar Bandeirada Voltando aqui pro último bloco do Bandeirada, sem perder muito tempo, vamos aqui pro... Já que a gente falou do fundador da equipe, da Williams, né, que a família deixou o comando Vamos falar então no Momentos Clássicos, né, alguma coisa relacionada à equipe Algum argumento marcante que o pessoal tenha curtido Enfim, vocês entenderam, dá a minha, tá aí, pelo amor de Deus Momentos Clássicos, as histórias inesquecíveis no esporte a motor Momentos marcantes da equipe, Williams, vitórias, alguma outra treta qualquer? Bom, eu não vou falar de um momento específico, mas a temporada de 92, do começo ao fim, né Acho que tem um pouco de memória afetiva misturada aqui também, mas eu acho que foi ali que A Williams, de uma vez por todas, consolidou, né, essa marca, essa força que ela conseguiu na Fórmula 1 Com aquele carro fantástico na mão do Nigel Mansell Com a suspensão ativa, e não era só isso, né, o carro todo, um aspecto aerodinâmico, era tudo fantástico naquele carro Teve um domínio, o Mansell conseguiu o título Mas acho que foi uma temporada, assim, que ficou marcada mesmo Pela capacidade, pra mostrar a capacidade daquele grupo, né, com eles no comando O Patrick Red, conduzindo a parte técnica E o Mansell, que finalmente chegou no título dele depois de tanto tempo, né Então, na história inteira da Williams, tem um momento, assim, que foi marcante Foi essa temporada de 92 Aliás, aquele carro é sensacional Aliás, o Vettel comprou aquele carro, tá Pra poder... Verdade Até tava zoando aqui na semana passada, que o Vettel comprou o carro E falou assim, pô, agora espeta o ralo ali Pinta o carro de vermelho, que o número já aumenta Pinta o carro de vermelho e vai correr com ele Melhor que a Ferrari Eu acho que o freio era um pouco melhor, né É verdade É verdade Meu, eu vou falar um pouquinho sobre o triênio de 80 a 82 da Williams Humano Que foi dominado totalmente pelos ases dos carros de Frank Em 1980, o campeonato foi bem disputado até a última prova Onde o Alan Jones terminou como campeão Eu acho o Alan Jones, tipo, um dos caras mais... Ele, Kimi Raikkonen da vida, cara Os dois podem sair de mão dada Que, tipo, mano Um com o outro Pra quem olhar pra ele, eles vão olhar assim, tipo Dane-se Os campeões mais, tipo Nonsense da Fórmula 1 Do tipo O que eu fizer é isso mesmo Ah, você tá fazendo errado Dana-se Aí em 81 acontece aquela cena Reut Jones Onde o Jones, tipo, dana-se também Quer passar, vai passar no braço E aí onde, devido à briga de egos O Piquet olhou assim Ah, vocês estão aí se degladiando Beleza, vou quietinho na minha aqui Conquista o título E detalhe, na última prova Com o título do Piquet O Jones venceu a prova E comemorando a rodo com o Piquet O título Enquanto isso, o Reutmann chorando nas pitangas Como assim? E aí, lembra... E aí, não tem como não lembrar de 82, né? Onde Kek Rosberg Numa consistência desgramenta Vencendo apenas uma prova Levou o título pra casa Mas aquele ano também foi... Aquele ano também Todo mundo ganhou Aquele ano Se não me engano foram 11 ou 12 vencedores diferentes Prova-se Já descubro, mas acho que foi... É porque também, cara Aquele ano ninguém queria ser campeão, né? Pelo visto O Villeneuve morreu O Villeneuve morreu O Pirronique tava... Não, o Pirronique não morreu Mas o Pirronique tava liderando Se lascou na Alemanha Quebrando as duas pernas Cara, ficou aquele ano tipo Vai, fala aí, fala aí Conta comigo Proche Lauda Pirronique Watson Patrese Piquet Arnoux També De Angeles Kek E Alboreto Foram 11 pilotos diferentes E outra coisa Desses todos que eu mencionei Apenas Proche Lauda Watson E... Arnoux Venceram mais de uma corrida Venceram duas Pois é, né? E o campeão Foi o Rosberg Com uma vitória Ah, o Rosberg Foi um... Detalhe Campeão com 44 pontos Eu nunca vi isso Não é porque o campeão saia com Sei lá 80, 90 pontos Com 44 É... É... É tenso Você falou... O Mário falou do 92 E o Carlos falou do... Daquele período lá do... Comecinho dos anos 80 Cara, é lógico É lógico que eu vou soltar A bomba que eu vou soltar Vai ser as temporadas de 86, 87 Que assim... Eu concordo, hein? Não... Estava prevendo que você falasse Isso aí, merecido Foi um primeiro Não acompanhei Porque eu tinha 3 anos de idade Não sabia Mas tipo... 87... 80... Aliás, correção 85, 67, né? Porque o... O 85 Não lembro quem é que tava Na... Eu sei que tava o Mansell Mas não lembro quem é que tava Com o... O Keck O Keck Então foi 87 82 aqui Mas tipo... 86, 87 O... 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 A guerra Que rolou no time E aliás É aquela coisa Você vê que a Williams A Williams de novo Pagando por essa coisa de É... Não segurar os pilotos Né? Deu nisso 80... Perderam o campeonato Praticamente ganhou 86 Né? Com... Com... O Mansell E o Piquet Se degladiando É... Na pista E fora dela também Né? Jogando um terror Psicológico total E aí Em 86 O título Ficou com o Alan Proch Porque o... O Mansell Estourou um pneu Na... Descendo a reta E a Delayde E em 87 O... O Nelson Venceu o campeonato No sábado Porque o Mansell Arregaçou na... Na... Foi na mesma Cúva que o Bianchi Morreu não foi ali na... Depois dos S's, né? Acho que foi Isso No mesmo ponto Quer dizer... Foi no fim dos S's ali No fim dos S's E o... Tipo... A briga rolava E o Piquet O Piquet sacaneando O Mansell De todas as formas Possíveis E imagináveis Que ele Pôde inventar Até... Até... Eu não vou contar O detalhe da história Mas sugestão, hein? A Mariana Becker Entrevistou o Piquet Não faz muito tempo Tem no YouTube E o Piquet conta Por vários minutos Esse período Com o Mansell, né? É... E também Uma visita que o Mansell Fez aqui no Brasil Já faz alguns anos Pra uma campanha promocional Da Ford Eu lembro É muito engraçado É o poser deles Da Fusion Só o de brinde, né? O lance do Piquet Roubar o papel higiênico Do... Do Mansell Que tava cometido Do mal de Montezuma Lá no México Pra quem não sabe, gente É quando O cara vai com o México Minha mexicana E o cara Só o cara não Não se dá muito bem Com... Décima, décima Quadrado E aí o resultado, né? Você vai Você fica preso No troninho E aí o Nelson Canalha como só ele Chegou no quarto dele E roubou Todo o carregamento Que foi pra gente Olha lá O cara... Como ele limpou Se limpou depois disso Não sei Nunca saberemos Mas fica registrado As tretas que rolavam Na equipe Do Ser Frank Enfim Aproveitando o momento Sanitário aí, né? O Piquet também fez Chiqui atrás do carro Do Mansell O pessoal ficou lá Investigando Achando que era vazamento De alguma coisa e tal Era assim Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando É treta A gente se diverte Fórmula 1 é isso A gente se diverte Com essas histórias Sensacionation Vamos fechar Essa parte aqui agora Vamos Vamos por aqui Agora 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 Ai meu Deus do céu Ai produção Eu tenho horas Que eu não aguento Tem horas que eu fico Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que respirar fundo Que essa é a hora Que a gente Que a gente Que a gente fala do melhor E o pior que teve na semana É a hora das notas Começando Claro Com a nota zero O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Vamos lá A produção aqui Botou uma sugestão De Eu acho que é assim Só pra citar aqui gente É Vai que o Mara Que tá meio boiando Aqui nessa hora Às vezes A gente comenta A gente renomeia As notas Pra Pra o nome De alguma coisa Que aconteceu em off Do fora do esporte Do fora do esporte Para a gente Pra gente não se ter muito Falando disso E que ele mencionou aqui Troféu Arruaceiros Do Figueirense Carlos não entendia a referência O Mara Talvez lá no interior Então Teve isso Mas eu vou atualizar Pra Troféu Eu vou atualizar Pra troféu Nova Djokovic Ah eu soube É Troféu Cara A coitada A coitada da mulher Tomou uma bolada Que amiguinho Bem no logo Mano O cara foi o cara de Putz Fiscaca Ninguém merece Fiscaca E normalmente Assim Acontece as evoluções De raquete Só que cara Com uma mulher É a mesma coisa Se chutar uma bola Chutar uma bola De futebol Em cima da sua mulher Barra namorada Crush etc Do jeito que você quiser Cara Você não vai Sentar o sarrafo Não O problema é que Se eu tentar fazer isso Com a Janela Assim Ela fica um dos dois minutos Se respirar E depois eu vou apanhar Eu vou ser espancado Até a morte por ela Mas enfim Vamos começar Os nossos trabalhos Né E até é bom Pro Mara entender Como é que funciona Então Carlos Desce o sarrafo Vamos começar Vamos começar Com a Ferrari Porque os dois carros Pela madrugada O Vettel Achou que tava no Brasil E tipo Bond sem freio Parabéns E o Leclerc Achou que tava no Nordeste Também Tipo Vou tocar no Paredão Mano Que paulado Que paulado E zero Bom Não vou Fora do esporte Motor Jogo rápido Zero pro Djokovic Pelo que ele fez Ali eu não tenho nem o que falar Que Que vergonha alheia Deu mole E Sim E zero pra Pra Mercedes Que tipo Teve um momento De lepra E pro Valtteri Bottas Que tentou arrumar Desculpa Em qualquer canto Tipo Meu carro tá ruim O pneu tá furado Não amigo Eu sei que tá É O problema é Entre o volante E o banco Te vira Aquela pecinha Que fica O banco e o volante Do carro Parabéns Parabéns Alguma indicação Pro RK Ou pro JR Ou pra Os estudos Não tem RK Acidente Entre Tony Villander E Juan Pablo Montoya No Medertec No finzinho Da prova Nos últimos A minha indicação Seria o Leclerc Arregaçando lá Um muro Na parabólica JR Pelo visto A pataquada Da Mercedes Que Deu mole Deu mole Deu mole Deu mole Enfim Ninguém falou O grosério Acho que Talvez o Volta Mas Mário Opa Vamos lá Tem mais algum Além desses Ou quer complementar Tem uma listinha aqui Só pra comentar Lá vem Do Leclerc Que mesmo Foi a panca Ele tentou Ajeitar a primeira Saiu de traseira Corrigiu Voltou Tentou a segunda vez Aí O carro apontou Voltou o grip Só que apontando Pro lado errado E foi o que a gente viu ali Então Esse troféu dele Com certeza O RK dele JR Eu vou Dar pro Lance Stroll Perdeu a chance De De ganhar uma corrida Porque ele conseguiu Não conseguiu não Ele pôde Fazer a troca De pneus dele No momento Da bandeira vermelha Tinha posição de pista Sabia que o Hamilton Ia ganhar punição Ia lá pro fundo Ele tinha carro Pra disputar Com a McLaren Só que fez uma Relagada péssima E não conseguiu Converter essa chance Que ele tinha Pra ganhar a corrida E ele reconheceu Isso depois Que Putz Quando a gente Perde uma chance dessa Dá uma alfinetada Foi o termo Que ele usou Fiquei alfinetado De não conseguir Ganhar essa corrida Agora vocês entendem Por que eu fico Pau da vida Por quem faz O número 18 Vocês entendem Por que Vocês entendem Vocês entendem Vocês entendem Pois é Mais alguma coisa Vamos lá Tem mais gente aqui Ah lá vem Tropeou groselha Tropeou groselha Pro Esteban Ocon Coitado Qual foi a capa Que ele falou Então Eu comentei mais cedo Desse canal na internet Que tem os rádios Na íntegra E depois da corrida O Ocon Chamou o engenheiro dele Foi falar também Pô também Perdei uma chance Aconteceu tudo isso E a gente ficou aqui P7 P8 Sei lá onde ele ficou E ele nem terminou A frase Coitado O engenheiro já cortou Falando Aqui no escritório A gente conversa Não fala na minha rádio não E coitado do Ocon Ele tentou insistir Ainda falar alguma coisa Não, não, não Rádio não A gente volta e conversa aqui Era melhor não falar nada Sabe tipo Quando você faz Alguma caca Não mãe Não, não, não Moleque Caso a gente conversa É, eu Assim Momento conselho Tutelado Nessas horas Eu acho Eu acho Que alguém voltou Pra casa Com a orelha quente Eu acho Eu não sei Ganhando o Ricardo Primeiro Depois vem apitar Alguma coisa É, é, é Zé Deixa aqui Bom Dar zero Pro motor Ferrari Acho que É meio óbvio Mas vamos falar o seguinte A Red Bull Teve um fim de semana Que não Não é o padrão Nem com Albon Nem com O Verstappen O carro simplesmente Não rendeu Desde os livros Na classificação Corrida Porcaria nenhuma Mas depois de Mas depois da corrida Agora Acho que O álbum Volta Para o Fatal Será Será Que vai ligar O motor de carne Agora vamos pro 10 Agora a gente vai pro 10 O cara falou aqui Proféu O S Open Eu entendi também Qual é a sua referência Que teve Mas Eu acho que foi Pelas atitudes Que teve Por exemplo Num dos jogos femininos A Naomi Osaka Ia começar o campeonato Na quinta-feira Aí devido A usar Para passar O Jacob Blake Ela falou assim Meu Tô Eu Não tô Não tô no pique Não vai rolar Os caras não Os caras não Beleza Começa a nascer Respeitaram Deve ser por isso É isso Para o fim de semana Do GP da Itália Pierre Gasly Curtindo a doidado A vitória A McLaren Então nem se fala Com P2 e P4 10 para Kevin Harvey Que estava no momento certo Na hora certa Sim E aí são esses Os meus 10 da semana Cara Eu ainda diria Mais um Só pela zoeira Só pela zoeira 10 para o Leclerc E 10 para o Magnussi Que graças ao abandono Deles A corrida Voltamos a ter uma corrida Obrigado E detalhe Impediram Da vergonha maior Na 21ª vitória Do Hamilton Em solo italiano Mãe do céu Aliás 10 também Para o cara Do placar Botou a 90ª vitória Botou já a plaquinha Vitória 90 do Hamilton Isso no sábado Parabéns Parabéns Passa amanhã Mário Solta Solta a pegada Deve ter mais coisa aí Não 10 é o Gasly Não tenho o que Falar Como eu tinha falado Mais cedo Na hora que Ficou na mão dele Para resolver O Sainz Tirava na reta Com a potência Ou o arrasto Menor que ele tinha Provavelmente E o Gasly Na mesma volta Respondia no setor 2 Nas últimas voltas Principalmente ali 3, 4 voltas Para o final Dava para ver Ele estava esmirilhando Levando o carro Ali na beiradinha Da zebra Fazendo tudo o que podia Então Quando chegou na mão dele Para resolver Ele resolveu Nerecidíssima E nota 10 Para ele E a gente acaba Simpatizando um pouco mais Porque tem toda essa história Do Ser um underdog O cara foi para a Red Bull Teve um ano péssimo Nem terminou o ano E acabou voltando Para Para Toro Rosso Então essas histórias Acabam Cativando a gente A gente vê o cara Dar a volta por cima Então é Uma coisa a mais Nota 10 Para o Gasly Tem alguma Uma indicação Para o B10 Alguém aí? Eu não ouvi Indicação Para o B10 Melhor ultrapassagem Da semana É Foi bem show A largada A largada A largada A largada A largada Do Mick Schumacher De sétimo Para a segunda Aquilo Era a prova Tudo bem Você vai falar Ah não vale E tal Mas por que Largaram aí Cara Não vale por que Não vale por que É uma É uma nova De ultrapassagem Que ele meteu 5 Carros Na curva Ponto Não sei Beleza Então Não sei quem foi Não sei quem foi O leproso Que falou que não vale Eu já ouvi isso No programa Então Que esteja A largada Não sei Não sei quem foi Mas A meu ver A meu ver Valeria Se fosse Se fosse Certo A largada A largada Fulminante De Mick Schumacher É uma É uma passagem Meteu 5 Carros No bolso Né Agora Outra Quer dizer Não chegou A ser uma Outrapassagem Mas A disputa Final Do Gasly Com o Sanchez Aquilo foi Sensacional Aquilo Aquilo foi Sensacional Eu Não tenho O que falar Eu acho Aquilo foi Cara Eu fico sem palavras Eu fico sem palavras Vem cá Fechamos Então fechamos O programa Mário quer falar Mais alguma coisa Antes de a gente Fechar as notas Ou podemos Já tocar V de cerramento É No B10 É isso O negócio é mais Relativo pra passagem O cara Mostrar Disposição Ali na Na disputa Eu ficaria Com a primeira volta Do Norris Fez uma boa Largada Também E foi Na porrada Mesmo Roda com roda Garantindo posição Ali Foi uma Uma primeira volta Corajosa Dei Eu acho Que o duelo Mortal dele Com as Vespas Acabou Acabou Amadurecendo Rapaz Chega Pelo amor de Deus Aqui encerrando Então Mais uma edição Do Bandeirada Eu espero Que a gente esteja Dentro do tempo É estação Porque Eu sei que A gente fez um bom trabalho E estamos aqui Dentro do tempo Eu espero Com a graça de Deus Eu espero Vamos lá então Encerrando aqui O programa Carlos Martins Você que Daqui a pouco Vai apanhar Lá dos seus Minions Desapareça Da minha vista Tá certo Então Me fui Eric Abraço Boa semana Para você Nos falamos Mário Muitíssimo Obrigado Por participar Conosco Nesse Hospício Barra Bando De loucos E qualquer hora A gente se vê Apareça A porta Está aberta É só chegar Valeu Muito obrigado Para vocês Valeu pelo convite Até uma próxima Eu quero chamar Aqui agora Para você Para dar o seu O seu final E Carlos Bando de louco É a senhora Sua avó Me inclua Fora dessa Esse negócio É só o Rodrigo É tudo louco São três malucos Deixou quieto Mário Já reiterando O que o Carlos Falou aqui Valeu pra caramba Você ter participado Aqui com a gente Pegando aqui Esse convite Caindo meio De paraquedas No programa Sei que você Ficou meio Você ficou meio Perdido no começo Mas daqui a pouco Você Entrou na zoeira Sabe como é Já conhecia Mais ou menos Aqui Porque Tem um pouco Também lá Do Da escrita Que a gente zoava Lá no meu site Lá E E valeu Por enquanto Como você falou Aí Beleza Foi um prazer Valeu aí Eric Carlos Até uma próxima Aguardo o convite Beleza Então o pessoal Que está Ouvindo aqui Encerrando Nosso Programa Semana que vem Esperamos Que tudo esteja Normal de novo Com o Rodrigo Vilar Apresentando E eu aqui Comentando Junto com Carlos Martins E fica sempre Aquele pedido Lá Para Cris Pereira Por favor Libera o TV Para participar Mais vezes Mas enquanto Isso não acontece A gente encerra O Bandeirada E a gente volta Daqui a Sete dias Exatamente Neste mesmo horário E neste mesmo Canal Tchau pessoal Até a próxima semana Um Pirata Um Pirata